E finalmente uma atualização que todo mundo esperava, isso mesmo, o CV13 chegou no Clash of Clans e chegou com uma novidade, então quer saber tudo o que rolou? Se liga só aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, já estamos aqui de volta com a atualização do Clash of Clans CV13, mano. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, num hotel trabalhando, mas não faltava, não podia faltar vídeo pra vocês aqui dessa novidade, então com certeza eu vim aqui pra trazer pra vocês todas as novidades do CV13. Começando hoje, hein galera? Olha, tem muita coisa. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é um CV12 maximizado, calma, vou mostrar pra vocês como ele vai ficar como um CV13. Primeira coisa que a gente vai ver aqui nessa informação é que provavelmente, os números podem mudar, mas provavelmente será 12 milhões pra atualizar o CV pro CV13. É mais ou menos isso, a gente não tem certeza, mas pelo que a gente imagina aí deve manter esse mesmo padrão, é claro. Bom, 12 milhões, a gente precisa saber como vai, quanto tempo vai demorar pra poder atualizar o CV e também vamos atualizar ele aqui e ver como ele fica e como vai ser aí o esquema. Bora lá então, vamos pra primeira informação, saber quanto tempo ele demora. Bom, tá aí pra vocês 18 dias pra ele ficar pronto, então eu diria que a melhor coisa a fazer é tentar utilizar aí um martelão. Já aproveita, já acumula aí o seu martelão, compra o seu martelão pra poder passar de nível rapidamente sem precisar de esperar 18 dias. Imagina lançar o CV13 e você conseguir só depois de 18 dias você ter ele pronto. Cara, é doideira, você vai ficar na febre pra poder utilizar o novo CV, então, mano, utiliza o seu martelão. Eu vou utilizar o meu, então vamos lá na mágica atualizar o CV. É isso, bora lá então, atualizamos o CV, tá pronto o CV13 aí, ó, meu amigo, que CV13 maluco, mano, muito bonito. Olha como ele tá aqui, galera, CV13, tá lindão realmente, muito bonito. Tem ali, ó, um, ah, aqui na lateral tem ali o número 1, porque ele é estrela nível 1, né, um CV nível 1 ali. Então aqui nessa lateral onde tá o rei ali, ó, na frente, tem um, tipo, uma janela vazada que é o número 1, né. Acho que vai aumentar ali conforme a gente vai atualizando ele, vai ficando muito, vai ficando diferente de acordo com o nível do CV, muito legal. Poderia ficar na porta isso daí, né, mas beleza, tá bom. Bom, vamos lá então na mágica da edição passar pro nível 2. Mas antes, vamos saber o que ele tem de novidades. Bora dar uma olhada então agora o que que vai rolar com esse CV13. Ó, CV13 nível 1, ele dá ali 200 de dano por segundo. E agora ele tem uma giga inferno, e não uma giga tesla. Giga inferno, 200 de dano por segundo, é, mil de dano de destruição, após a destruição, né. É, duração de efeito, 0 segundos, que efeito, hein. Número de alvos, 4, 4 número de alvos dele, hein. Hum, que será que pega? Bom, vamos ver aqui, ó, giga inferno. Ah, agora a gente vai entender tudo isso. A giga inferno faz os inimigos se sentirem como um marshmallow numa fogueira. Ao ser destruída, faz o centro da vila voar pelos ares, numa explosão congelante que desacelera tudo ao seu redor por um tempo. Então, algumas informações. Esse 200 de dano por segundo é da torre inferno múltipla, que tem ali em cima do CV, então ele dá 200 de dano no nível 1. Outra coisa também, aquele duração de efeito, 0 segundos no nível 1, deve ser isso daqui, ó. Da explosão congelante, que vai aí parar ou diminuir a velocidade, dar aquela travada, aquele stun, pra poder segurar as tropas ali, pra que as outras defesas consigam destruir também as tropas. Então, é isso, a gente vai só precisar saber quando, a partir de que nível que libera aí esse efeito de stun, esse efeito de congelante aí que dá uma desacelerada nas tropas. Vamos lá e vamos ver também o nível de dano por segundo aumentando. Vamos lá então, pro nível 2! Vamos lá então, nível 2! Tá valendo nível 2 e realmente, ali na lateral a gente vê dois tracinhos ali, nível 2, muito top. Vamos ver agora aqui, ó, 225 de dano por segundo e ainda não tem o efeito stun, mas no próximo nível, pelo que eu vi ali, já vai ter e vai ser de 4 segundos. Vamos só confirmar. Mas vamos lá então, passar pro nível 3 pra ver como fica isso daí. Vamos lá então, nível 3! Agora já foi nível 3 ali, já rolando no CV, tá ali três pauzinhas na lateral. Vamos ver como vai ser agora sim, hein? Agora começa a brincar. Nível 3, a brincadeira fica séria. 250 de dano por segundo, por segundo. 4 segundos de duração de efeito, 4 segundos de congelamento, de travamento ali naquela, naquele efeito de explosão. Então olha que loucura, galera, 4 segundos. Bom, bora lá passar pro nível 4 pra ver como vai ficar essa loucura, bora lá. Nível 4 chegando, agora foi! Nível 4 ali na lateral, 4 também colocado ali. E vamos ver aí, ó, 2,75 de dano. 2,75 de dano e 6 segundos de efeito de congelamento, de travamento ali do CV explodindo. Os mil de danos estão mantidos aí do início ao fim dos níveis. E pelo que eu vi, são 5 níveis, né? Porque a gente já tá olhando ali pra atualizar pro nível 5. Então bora lá, vamos atualizar pro nível 5 e ver no nível máximo como fica esse CV, hein? Bora lá, nível 5 agora! Já foi! Nível 5! Ali na lateral já tem o Vzinho de 5 em romano e o CV tá totalmente full. Vamos dar uma olhada aqui como fica a Giga Inferno. Giga Inferno, 300 de dano por segundo. Mil de dano e destruição, 8 segundos de stun de congelamento e 4 é o número do alvo. Mantém isso daí, tranquilo. Cara, que doideira! É muito dano por segundo e ainda tem a destruição de mil de dano e mais 8 segundos de travamento. Cara, vai ser uma doideira! Eu quero ver como vai ser isso daí na prática, no competitivo. Quero ver que loucura que eles vão fazer. Bom, bora lá, vamos dar uma olhada então agora. Agora que a gente já viu ele, o CVzão, nível máximo. Vamos atacar um CV nível máximo também pra ver como vai ficar. Então, bora lá! Vamos lá então atacar agora o nível máximo do CV13 pra ver como é essa loucura. Eu quero ver como vai ser o efeito de torrar essa brincadeira. Meu amigo, vamos ver aqui. Vamos colocar aqui uma tropa. Colocar o guardião ali. Olha o que... Nossa! Olha o que torra! Meu Deus! Ele não deu dano praticamente. Meu Deus do céu! Bom, bora fazer o seguinte. Bora aí dar uma cuxada nesse CV e vamos ver como vai ser. Mas antes eu quero testar aquelas 4... O múltiplo, né? A múltiplo da torre. Vamos ver como vai ser. Eita, não deu nem tempo. Vamos ver. Olha lá, olha lá. Nossa, mano! Vai destruindo. Meu amigo! Ó, 4. Vamos ver. Opa, pera aí. Vamos ver 4 aqui como vai ser, ó. Tudo de 4 ele vai dando... Mano, é absurdo. Agora vamos dar uma olhada, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada em como vai ser a destruição em um gigante, mano. Meu Deus do céu! Bora lá! 4 gigantes. 2, 2, 4. Tá batendo os 4 de uma vez só. Olha que loucura! Tá destruindo! E ele quase não vai tomar dano esse CV. Meu Deus do céu! E olha que loucura que foi! Morreu! Já foi! Vamos lá então! Vamos dar aquela pequena ruxada e vamos ver o que acontece pra saber como vai ser aí a questão de derrubar esse CV aí pra gente ver se é possível, né? Será que é possível? Vamos testar aqui, vamos derrubar aquele CV ali, ó. Vamos colocar aqui os gigantes e vamos ver como vai ser esse stun aí, ó, ó. Olha! Que isso! Olha o... Nossa! Ele fica muito tempo! Olha isso! O tempo que ele fica parado, meus amigos! Que doideira! O CV realmente tá muito forte, mano. Muito forte mesmo. Meu Deus do céu! Tá realmente absurdo! Bom, é apenas a primeira novidade, a primeira novidade de todas que a gente vai trazer. Fica ligado aí que tem muita coisa, mas pra isso tem que se inscrever aqui no canal, mano. Se inscreve aqui no canal agora mesmo e deixa o seu like pra apoiar porque, olha, saindo novidade eu trago pra vocês em qualquer lugar que eu tiver, mano. Não quero nem ver. Bom, é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Um abraço e vamos aguardar mais novidades. Logo mais tem mais. Nossa, tem... Nossa, tem a... Ah, deixa. Um abraço, falou, fui! Fui!